Ela começa a surgir na década de 50. Ela surge no MIT, dentro de um grupo chamado Tech Model Railroad Club. Basicamente, era um clube de estudantes que gostavam de ferromodelismo. E eles tinham um espaço lá no MIT, na verdade tem, porque o grupo existe até hoje. E nesse espaço eles criavam seus modelos e eles faziam tudo. Eles tinham dois grupos, basicamente. Um grupo fazia para cima e outro grupo fazia para baixo da mesa. Então, um grupo fazia a arte, as maquetes, os modelos. E o outro grupo cuidava da toda a parte elétrica e eletrônica para comandar os desvios das linhas. Bom, o termo hack surgiu nesse grupo, quando eles tinham que resolver um problema. Eles tinham um modelo muito grande, que ocupava uma sala. E as centrais de comando de ferromodelo que existiam na época, não davam conta do tamanho da malha que eles tinham. Então, eles falaram, bom, a gente vai ter que dar um jeito nisso aqui. E como que eles resolveram o problema? Um dos membros do grupo era estudante de engenharia de telecomunicações. E um dia ele achou uma central telefônica velha, jogada no lixo. Aí ele foi, ele pegou essa central telefônica e ele pensou, bom, o que a central telefônica faz? Em 1950, era basicamente uma coisa analógica que ligava e desligava circuitos, para ligar um número com o outro. Bom, isso é basicamente o que você precisa para comandar uma malha de ferromodelo. Então, o que eles fizeram? Eles usaram uma central telefônica que foi projetada para ser central telefônica, para comandar uma malha de ferromodelo que era do tamanho de uma sala. Isso é a essência do hack. Isso é ser hacker. É você usar uma tecnologia de uma maneira para a qual ela não foi pensada, para a qual ela não foi projetada. É forçar a tecnologia para alguma coisa que o projetista não pensou. Essa cultura foi se desenvolvendo ali na costa leste dos Estados Unidos e ela foi crescendo também na costa oeste dos Estados Unidos, onde estava surgindo o Vale do Silício. Aí a gente resgata outro grupo, que era o Homebrew Computer Club. Juca. Tá bom, ele falou que essa cultura nasceu na costa leste e eu digo por quê? Por causa do MIT, que era onde ficava esse Tech Model Railroad Club. Então, essa cultura nasceu ali, em parte porque aqueles caras eram sedentes por tecnologia e um dos caras que trabalhou lá nesse clube, depois que ele se formou no curso do MIT, de engenharia, ele foi trabalhar num instituto de pesquisa militar chamado Linden Labs. E ele trabalhou num projeto de desenvolvimento de um computador chamado TX0. Esse computador TX0 era um computador gigantesco, tamanho de uma sala. E, posteriormente, o Linden Labs trabalhou no sucessor desse computador, que seria o TX2. Não me perguntem por quê, mas eu só sei dizer que não existia o TX1. Eles pularam direto para o TX2 na nomenclatura por alguma razão desconhecida. Mas, enfim, quando eles estavam criando o TX2, eles estavam usando o computador anterior para depurar o processo de construção daquele segundo computador. Depois que eles terminaram de fazer, no Linden Labs, instituto de pesquisa militar lá vinculado ao MIT, terminaram de projetar o TX2, o TX0 ficou lá meio que sobrando. Aí eles resolveram migrar esse computador para um departamento de engenharia elétrica lá do MIT. E eles planejaram um mês para fazer essa migração. Porque você tem que, basicamente, desparafusar tudo, porque não foi um computador pensado como algo portátil. Ele era do tamanho de uma sala, ele tinha placas aparafusadas no rack e o rack aparafusado no chão. Não tinha conectores fáceis, era uma coisa meio complicada de migrar. Tinha que desmontar tudo e montar de novo. Então, eles planejaram um mês de migração. Daí, depois de um mês, estava a máquina em outro lugar. Levou mais um mês para eles conseguirem ligar a máquina e ficar funcional, pronta para todo mundo usar. Essa máquina ficou disponível para a galera usar, os professores, pesquisadores e também os estudantes usarem. Por quê? Aquele cara que tinha sido membro do Tech Model Railroad Club e que tinha trabalhado furiosamente nos circuitos de controle daquele modelo de ferromodelismo, ele voltou para fazer uma visita e falou Galera, eu estou trabalhando nesse projeto aqui, a gente migrou esse computador, vocês não querem dar uma olhada? Então, essa história é contada no livro Hackers, Heróis da Revolução do Computador. É um livro escrito em 1984 e que conta essa história das origens da ética hacker desde o finalzinho da década de 50 lá da MIT. Só para vocês saberem, essa história é em 1957, mais ou menos. Aí, ele pegou e falou, vocês não querem ver lá o computador? Aí, o livro diz, é como se você dissesse, ei, freiras, querem ir conversar com o Papa? É claro que eles querem, eles são furiosamente interessados em tecnologia e eles não conseguiam pôr as mãos em tecnologia. Por quê? Porque os únicos computadores que tinham no MIT eram os computadores da IBM, que eram altamente burocratizados, onde você tinha que ter autorização de, você criava o seu programa e dava o seu programa para uma equipe e essa equipe operava o computador para colocar o seu programa no computador, ver o resultado, gerar o resultado e trazer para você e falar, foi isso aqui que o computador guspiu. Então, era uma coisa bem engessada e burocratizada. Corporativo como a IBM é. Aí, esses caras, na hora que eles tiveram contato com o TX0, era um contato muito mais íntimo. Apesar do computador, do tamanho de uma sala, poder ser operado apenas por uma pessoa por vez, eles tinham contato direto com a máquina. Eles alocavam uma hora e falavam, ó, das 3 às 4 da tarde, tal pesquisador vai usar o computador. Das 4 às 5, tal pesquisador. Então, era ainda um negócio muito restrito, mas pelo menos você podia trabalhar direto da máquina. Então, isso gerou, começou a gerar uma cultura ali, onde em vez do cara fazer o negócio e guardar para ele, não existia essa noção de propriedade de código. Porque ali era um negócio tão escasso que não valia a pena. Era melhor você pegar o seu código fonte que você fez lá na sua hora, imprimir e deixar na gaveta do lado do teclado. Porque daí o próximo cara vinha, abria a gaveta e falava, hum, esse programa é útil e continua a partir dele. Então, essa cultura de colaboração, que hoje em dia é a essência do movimento de software livre e tudo mais, surgiu dessa cultura do TX Zero, dos hackers do MIT, que foi se expandindo depois. O próprio Richard Stallman, que é o fundador do movimento de software livre, trabalhou no Instituto de Inteligência Artificial do MIT e foi parte, ele foi resultado dessa cultura hacker que cresceu em volta do TMRC, do TX Zero, depois PDP-1, PDP-6, PDP-11. Isso é análogo a um problema que a gente viveu aqui nos anos recentes no Brasil, onde a gente percebeu que na universidade a gente tinha laboratórios com máquinas e tudo mais que não eram acessíveis para a gente fazer o nosso uso. A gente tinha lá equipamentos que são caros, que você poderia até ter esses equipamentos na sua casa, mas seria muito caro. Algumas pessoas fazem isso, tem laboratórios caseiros, mas é um dinheiro muito grande que você precisa investir. Então, o único lugar onde você acha determinados equipamentos é em departamento de pesquisa privada, de empresas, ou em departamentos acadêmicos de pesquisa acadêmica, nas universidades. Só que nesses dois espaços é tudo muito restrito ou altamente burocratizado, precisando de uma justificativa acadêmica para você fazer qualquer coisa, com os equipamentos, com o cara no seu cangote vendo o que você está fazendo e etc. Então, a gente sentiu essa necessidade de ter mais autonomia no uso das máquinas. E a mesma coisa aconteceu. A gente criou o espaço que a gente precisava e que segue muito dessa cultura de colaboração da origem da ética hacker lá do MIT. Você falou da Costa Oeste? Falei da Costa Oeste. Um dos professores do MIT, do Instituto de Inteligência Artificial do MIT, foi dar aula em Stanford. E esse cara levou a cultura para lá e aí cresceu um outro grupo de inteligência artificial lá, que deu crescimento também, levou os valores da cultura hacker. E depois isso se espalhou pelos Estados Unidos, com o surgimento da ARPANET, que era uma rede militar de pesquisa de interconexão de computadores, onde esses institutos se interconectavam. E aí a galera começou a compartilhar arquivos e código-fonte de programas nos vários institutos dos Estados Unidos. Um aspecto fundamental da cultura hacker é a cultura da permissão. Você não tem que pedir para fazer as coisas. Faça primeiro, pergunte depois. Quem falava isso era a Grace Hopper, que foi uma da... Ela era soldada do exército americano. Soldada não, mas enfim, ela tinha alguma patente durante a guerra. Então os homens estavam na guerra e as mulheres operavam os computadores. Então ela falava isso, é mais fácil pedir desculpa do que pedir permissão. Isso é fundamental porque é nesse ponto que surge a inovação dentro da cultura hacker. Os hackers não tem que pedir, olha, eu quero fazer um sistema novo. Tá, mas como você justifica isso? Não, não tem justificativo que eu quero fazer. Eu quero fazer porque é legal e porque é um desafio. E disso saem coisas interessantes. Aproveitando aqui que a gente está na área do software livre, eu queria resgatar aquele livro que o Juca falou. Ele cita o Stallman como o último verdadeiro hacker. Por que o Stallman é o último verdadeiro hacker? Naquela época, a gente falou 1950, 1960 no MIT. Naquela época, como se eu não me engano o John Madog Hall fala isso, ele fala, naquela época a gente não usava o termo software livre. Porque software livre era o sinônimo de software. Todo software era livre. Ninguém queria saber de te negar o acesso ao código fonte. Todo mundo só queria vender máquina, vender máquina, vender máquina. Olha, te vendi esse computador aqui do tamanho da sala, que custa 5 milhões de dólares. E olha, está aqui um disco com o sistema operacional dele. Faz o que você quiser e não me enche o saco. E foi nesse contexto que o Richard Stallman cresceu. Foi ali que ele se educou, foi ali que ele aprendeu a programar. Ele era pesquisador do MIT. Até que um dia, ele achou um bug numa impressora. E ele foi ver, putz, não tem o código fonte do driver dessa impressora. Pegou o telefone e ligou no fabricante da impressora. Me manda o código desse driver aqui. Olha, senhor Stallman, a gente não vai enviar mais esse código, porque não é mais política da empresa distribuir o código fonte. Tá, mas e aí, como é que faz? Vocês vão arrumar o problema? Pra mim, não, a gente não vai arrumar o problema agora, senhor Stallman. Porra, aí, fudeu, né? Pegou o hacker, tirou dele o acesso ao código fonte. Ele tem um problema, ele sabe resolver o problema, e ele não pode resolver o problema por quê? Porque alguém decidiu que ele não deve ter a liberdade de resolver o problema. Então, dessa problemática, surge o movimento software livre. E o movimento software livre, ele está intrinsecamente ligado à cultura hacker. Intrinsecamente preocupado com a liberdade do hacker de pesquisar, de estudar, de transcender os usos da tecnologia, de subverter o uso da tecnologia. E se você não tem acesso ao código fonte, você ainda consegue fazer alguma coisa, mas é muito difícil. Bom, enfim, como a gente estava dizendo, isso se espalhou. Isso foi para a costa oeste dos Estados Unidos, lá apareceu o Homebrew Computer Club, de onde saiu gente como o Steve Jobs, o Osnick, o Bill Gates. Pena que depois eles deixaram de ser hackers, foram fazer coisas que não tinham nada a ver com a cultura hacker. Na verdade, iam totalmente contra a cultura hacker, né? Cuspiram no prato em que comeram. Mas, enfim, até que chegou meados da década de 80, a cultura hacker também já era muito forte na Europa. E é lá na Europa que surge o Chaos Computer Club, que era uma associação de hackers, criada mais ou menos em 1985, em Berlim, para... justamente, eles queriam debater essas questões. Eles falavam, olha, esse negócio de computador vai dar o que falar, isso vai se popularizar, essa rede aí que a galera está usando vai se popularizar e nós vamos ter problemas políticos com essa rede, porque vai ter gente querendo controlar essa rede. Em 1985 os caras falavam isso. E, de fato, os caras foram perseguidos, até que, recentemente, há dois anos, eles foram chamados pelo governo alemão depois de correrem de muita polícia, porque eles estavam explorando o funcionamento de urnas eletrônicas e publicando, olha, essa urna eletrônica não é segura por causa disso. Quer dizer, o cara é preso porque ele fala que uma urna eletrônica que o país está usando para o sistema eleitoral não é segura. Bom, isso foi reconhecido, mais ou menos, em 2005, quando a Suprema Corte Alemã convidou os membros desse clube para serem experts num julgamento que, no final das contas, tornou praticamente impossível de se utilizar a urna eletrônica na Alemanha devido aos altos requisitos de segurança e política de acesso que tinha que ter para usar uma urna eletrônica em uma eleição. Que não eram supridos. Oi? Que não eram supridos pelo que havia... Que não eram supridos pelo que existia e até hoje não são supridos e eles estão no papel porque realmente não é seguro. Bom, e o que isso tem a ver com os hackerspaces? Especialmente na Europa, nesse meio, começam a surgir os hackerspaces. Que são o quê? Os hackerspaces são espaços em que os hackers se juntam para fazer o que eles já faziam através da internet e mais. Porque hackear não é só software. Hackear não é só hardware. Hackear é tudo isso. É software, é hardware, é arte. Então, os hackers começaram a criar espaços em que eles tinham número zero, autonomia sobre o espaço. Número um, equipamentos que permitiam que eles fizessem os seus hacks e equipamentos que, a priori, eles não poderiam ter em casa. Então, por que eu vou comprar um osciloscópio só para mim e o meu outro amigo hacker vai comprar outro osciloscópio só para ele e cada um vai ter a sua bancadinha de eletrônica, cada um vai ter as suas ferramentas. Se a gente pode se juntar em um espaço em que a gente tem autonomia, a gente manda no espaço, ninguém vai tirar a gente daqui. E aqui a gente pode compartilhar os equipamentos. Ficou fácil para todo mundo. E além de ficar mais barato ter acesso a esses equipamentos, o Hackerspace também propicia um espaço de troca de ideias, de socialização, que às vezes, pelos meios virtuais, a gente não consegue. Então, mais ou menos, na década de 80, eles começaram a surgir, basicamente, as sedes do Chaos Computer Club em cada cidade da Alemanha, aliás, os capítulos do Chaos Computer Club, começaram a criar sedes e esses passos inspiraram os hackerspaces. Mais ou menos em 2005, aliás, 2007, alguns hackers dos Estados Unidos foram para a Alemanha para o Chaos Communication Camp, que é um evento quadrienal organizado por esse Chaos Computer Club, que basicamente é 4 mil hackers em um local descampado, acampados, com conexão à internet, leva o seu hackerspace para um acampamento no verão europeu. É isso que os hackers fazem no verão, eles vão acampar. Então, esse Chaos Computer Club era um espaço de encontro de hackers, não só da Europa, mas do mundo inteiro. Alguns hackers dos Estados Unidos e do Canadá estavam lá e quando eles voltaram, eles falaram, bom, a gente tem que ter isso aqui também. Então, em 2007, os hackerspaces já começaram a proliferar pelos Estados Unidos. Aqui no Brasil, voltando para o que eu falei na Campus Par em 2010, desde 2009, algumas pessoas já começaram, pessoas que não se conheciam a princípio, começaram a se reunir através da internet numa rede social chamada Ning, que a gente não usa mais. Essa rede social se encontrou pela primeira vez na Campus Par em 2010, que foi quando eu fiquei sabendo dessa iniciativa. A gente continuou conversando, muita conversa, muita conversa, muita conversa e um dia, eu e o Felipe, nós fomos para a Europa e por vários motivos a gente acabou entrando em contato com esses hackerspaces e passamos aí de cidade em cidade, hackerspace em hackerspace, saber como funciona. E não é porque, digamos, eles saíram no mesmo lugar que todos são iguais, né? Eles têm hackerspaces com diversos níveis de abertura, diversos níveis de interesse por uma enorme gama de atividades. Mas, enfim, nós conhecemos esses espaços e quando a gente voltou para o Brasil, bom, a gente tem que contar para a galera, vamos mostrar, vamos mostrar as fotos. Bom, gente, vem aí. Essa reunião, dessa reunião que começou como uma exposição de fotos, surgiu basicamente a partir de um núcleo de 15 ou 20 pessoas a determinação, vamos fundar um hackerspace em São Paulo, agora vai. E, de fato, 40 dias depois dessa reunião, a gente já estava num espaço cedido pela Casa da Cultura Digital. Então, aí sim, aquele grupo virou um hackerspace porque a gente tinha um espaço. Espaço não tinha nada, tinha duas mesas, uma furadeira e um computador velho, mas aquilo já era um hackerspace. Vale lembrar que essa reunião foi feita lá na Poli, na USP, que era um lugar que a gente tinha essa decepção de não fornecer a infraestrutura para a prática livre da criatividade no uso das ferramentas. A gente tinha ali apenas os equipamentos disponíveis para práticas de laboratório, seguindo roteiros muito bem definidos, não podia sair muito da linha do que estava pré-definido. Então, essa minha frustração com essa situação na Poli me fez decidir apresentar essa palestra ali na Poli mesmo, tentando jogar uma semente ali, tentando mostrar que existem possibilidades diferentes de como gerir um laboratório. E aí, dessas 20 pessoas que decidiram fazer um hackerspace, saiu o Garoa Hacker Club, que ficou seis meses no porão da Casa de Cultura Digital sem precisar pagar aluguel, porque a gente tinha uma amiga em comum que falou, vocês podem ficar lá, a gente não vai cobrar aluguel como forma de fomentar o crescimento do grupo de vocês. Aí, depois desses seis meses, a gente começou a pagar aluguel. A gente está lá ainda, até hoje. Agora, não é mais só um porão, a gente está com dois porões, da Casa de Cultura Digital, que fica perto do metrô Marechal Deodoro, aqui da Linha Vermelha, aqui em São Paulo. No momento, nós temos cerca de, algo entre 25 e 30 membros associados. Nós formamos uma associação sem fins lucrativos, com membros, uma assembleia de fundação, etc., CNPJ, tem uma estrutura formal. a única diferença entre associados e não associados é que os associados pagam 40 reais e têm direito a conquistar a chave. A gente diz que têm direito a conquistar a chave porque não é todo mundo que vai levar a chave. Como a gente está no porão da Casa de Cultura Digital e tem outras empresas e organizações na mesma casa, dar as chaves da casa para qualquer pessoa que aparecer lá e falar, paguei a mensalidade, seria um pouco perigoso. Então a gente tem um processo de algo entre um a três meses. Normalmente é um mês, às vezes demora um pouco mais para a gente conhecer a pessoa. Então a pessoa começa a frequentar e depois de um mês ela é aprovada como membro e daí ela pode pedir a chave e se a gente achar razoável é aprovado no conselho e a gente dá a chave para a pessoa poder ter acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana quando quiser usar o espaço do laboratório comunitário. Outras pessoas que não são membros só podem estar no espaço quando tiver um membro junto. Quando o último membro sair a gente tem que fechar o espaço. E a única outra diferença entre associados e não associados é que os associados têm direito a voto nas reuniões deliberativas de gestão do espaço. Mas é só isso. Direito a voto e chave para acesso 24 barra 7. No resto, todas as pessoas podem frequentar livremente o espaço. Não há diferença, não há mais nenhuma diferença. entre associados e não associados. Porque isso tem a ver com esses valores da T-Hacker de disseminação da cultura e do conhecimento, abertura total, transparência. Então a gente opera nessa filosofia. Só mais um detalhe, são 25 a 30 associados e na lista de e-mails que a gente tem, a gente tem cerca de 620 pessoas acompanhando a lista na internet. ou seja, o que surgiu como um espaço presencial também tem uma existência online com pessoas que simpatizam com o espaço, mas não necessariamente estão lá como membros associados. E também existe uma camada, um grupo dessas pessoas que apesar de não serem associados, participam das nossas oficinas. Então quase todos os dias da semana a gente tem algum tipo de atividade. Acho que você podia falar das atividades que a gente faz lá. Na prática o Garoa Hacker Club, até a gente colocou o clube no nome para poder fazer essa piada, funciona de fato como um clube, só que em vez de ter um campo de futebol a gente tem um osciloscópio, em vez de ter uma piscina a gente tem uma bancada de eletrônica, em vez de ter uma quadra de tênis a gente tem uma serra, enfim, diversão total durante a semana e final de semana. De fato, a gente agora, depois de mais ou menos um ano de existência, a gente tem atividades quase todos os dias, tanto dia da semana quanto final de semana. Dia da semana geralmente é a noite, o horário padrão que a gente abre é sete e meia da noite. Hoje, por exemplo, vai acontecer, mesmo com muita gente do Garoa aqui, a gente está com uma bancada ali na frente onde tem um banner grandão com guarda-chuva, mesmo a gente tendo movido parte do Hackerspace para cá, muita gente está ficando aqui, as atividades lá continuam rolando porque tem gente que não veio para a Campus Party. Também, se alguém quiser, alguém aqui, sei lá, mesmo de São Paulo ou de fora, que está aqui em São Paulo só para a Campus Party, quiser conhecer o Garoa, a gente pode aqui depois da palestra combinar um horário. Enfim, rola atividades quase todos os dias. Hoje está acontecendo a noite do Arduino. Hoje, a gente fez uma oficina, ontem aliás, a gente fez uma oficina de Arduino aqui e hoje vai acontecer a mesma oficina lá. Na bancada do Garoa, a gente está fazendo uns eventos também. Enfim, a gente está projetando ali no telão mesmo, fazendo oficina, fazendo coisas no Barcamp. Então, é só seguir o nosso site, o nosso Twitter, eu vou passar depois ali na tela para saber. Bom, voltando às atividades. As atividades do Garoa são frequentes, então, tem atividades regulares que acontecem toda semana, sempre no mesmo horário e tem atividades que simplesmente acontecem uma vez. Aparece alguém, olha pessoal, eu sou... Tanto que qualquer um pode propor de realizar uma atividade lá, claro, desde que tenha a ver com cultura hacker, com tecnologia. Ou não também, faça sua proposta. Mas, a gente é bem aberto. Chega alguém, ó pessoal, eu sou especialista em segurança e eu queria fazer uma oficina de análise de vulnerabilidade com não sei o que. Posso fazer? A gente falou, faça, vai, entra no Wiki, vê um dia em que tem um espaço na agenda, coloque seu evento lá e maravilha, avisa a gente, no dia a gente vem, traz o projetor, abre tudo, enfim, é um espaço realmente aberto. E o interessante é que, mesmo tendo toda uma estrutura que a gente tem que ter, tem que ter um conselho para decidir para onde vai o dinheiro, mas o conselho tem pouca ou nenhuma influência sobre os projetos e os eventos que acontecem lá. Então, mais uma vez, é um princípio que vem da cultura hacker. Os projetos lá no Garoa tem que acontecer espontaneamente por iniciativa própria dos membros. Não é preciso ter nenhuma justificativa. Olha, eu quero fazer um foguete. Faça um foguete. a gente acha que o fato de ser espontâneo permite que as pessoas criem sem limites. Então, para propor um projeto também é basicamente chegar lá, começar a fazer, enfim, com os recursos que, dentro da possibilidade dos nossos recursos. o que mais a gente vai falar? Oi? O que mais a gente vai falar? Não? Eu acho que tem alguma coisa importante, não é? Bom, a gente queria mostrar um pouco aqui algumas coisas que a gente faz. Agora as fotos vão começar de novo. Não, não, está fora de ordem. Isso aí é do meio. Vamos dar um exemplo de projeto. A gente queria dar um exemplo de alguns projetos que a gente faz lá. Eu já falei dos eventos. Já falei dos eventos. Tem internet aqui? O que mais a gente faz? 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 Oi? Não está aqui. Só um minutinho, gente, para conectar a internet. Enquanto arruma a internet, eu queria aproveitar e puxar outro assunto aqui. não é só a gente que está fazendo isso, né? O pessoal de Campinas já criou um hackerspace. Eles frequentavam o Garoa de final de semana e aí eles resolveram criar o LHC, que é o Laboratório Hacker de Campinas. Tinha um pessoal da Zona Leste de São Paulo que um dia, depois de uma chuva que eles demoraram três horas para chegar no Garoa, eles sentaram, chegaram e falaram, meu, vamos abrir um hackerspace na Zona Leste. Aí eles olharam para a gente e falaram, e aí, a gente pode abrir uma filial do Garoa na Zona Leste? A gente falou, não, abram outro hackerspace. A gente dá todo o apoio que vocês quiserem, mas a gente acredita nessa estrutura horizontal e desorganizada dos hackerspaces, né? Apesar de até ter o hackerspaces.org, que é um site que reúne todos os hackerspaces do mundo, ou praticamente todos, todos que querem estar lá como hackerspaces, né? Não existe uma coisa central, olha, hackerspace é isso, hackerspace é aquilo. Hackerspace é o que cada grupo de hackers faz no seu espaço. Tanto que, como eu falei, existem diversos, hackerspaces com diversas maneiras de gestão, desde o nosso caso, por exemplo, é muito aberto, qualquer um pode participar. Tem hackerspaces que são um pouco mais fechados, um grupo menor. Olha, nós somos aqui um hackerspace, somos 10 membros, cada um paga 500 dólares por mês para manter o espaço. É o nosso espaço e a gente abre o nosso espaço para visitantes, duas vezes por semana, cola aí no horário de visita. Enfim, tem várias maneiras de se gerir um hackerspace. Mas o importante é isso, é que os hackers que fazem parte daquele espaço têm autonomia sobre eles. Tem um pessoal aqui, quem que está aí na plateia? O pessoal do Match Hackers? Quem que está montando um hackerspace no Brasil? Quem? Levanta a mão. Mais alguém? É o pessoal... Você é de onde? Oi? Paraíba. Ah, é verdade, você é de Campina Grande, né? Você é lá do sul também, né? Porto Alegre. E o pessoal ali de Porto Alegre também. Bom, então, criar um hackerspace não é a coisa mais impossível do mundo. A gente achava que era impossível até que a gente criou o nosso. Tanto que eu lembro que muitos anos antes de criar o Garoa Hacker Club, eu e o Juca a gente estudava na mesma faculdade e a gente estava sempre decepcionado com a maneira como os projetos criativos dos estudantes eram podados lá dentro. Não, mas para fazer um projeto você tem que ter um relatório da FAPESP, tem que ter um projeto de pesquisa, tem que ter um orientador, tem que ter não sei o que, tem que ter não sei o que, tem que ter o conselho de departamento. E no final das contas a gente não conseguia criar nada lá dentro. Mesmo tendo uma certa infraestrutura, se bem que limitada, mas a gente não conseguia criar. E por muitos anos a gente ficou decepcionado com isso, falava, pô, meu, a gente tinha que ter um espaço aqui em que a gente enfim, a gente demorou, a gente até pensou, nossa, vamos ter um espaço em que, sei lá, o pessoal paga alguma coisa por mês, sem nunca, sem saber que isso existia, né? Ah não, cara, isso nunca vai funcionar. Não, nunca vai funcionar. E aí a gente desistiu. Até que a gente voltou a entrar em contato com esse grupo que estava sendo criado. Então, não é impossível, basta ter, sei lá, tem que ter um grupo, um núcleo de pessoas interessadas, eu diria que tem que ter umas 10 pessoas, pelo menos, que estão dispostas a bancar o espaço, a conseguir uma maneira de bancar o espaço por um tempo, até que o espaço comece a ter massa crítica, pessoas, membros, enfim, o espaço vai se sustentando sem, a gente acha isso importante, que o espaço se sustente sem que o hacking seja sacrificado. Uma coisa que a gente valoriza muito é o fato do espaço ser auto-financiado. O espaço é financiado pelos membros, 40 reais, não mata ninguém, quem não pode pagar também pode frequentar o espaço, doações de quem vai lá eventualmente, olha, foi num evento, doa um equipamento, doa um dinheiro, a gente vende cerveja lá, então, isso ajuda a fazer um caixa e a gente valoriza muito isso, a gente evita pegar, por exemplo, patrocínio de empresa, justamente para não ficar refém disso, refém de, ah não, olha gente, vamos correr atrás lá, aquela empresa deu um patrocínio, agora a gente tem que divulgar o produto deles, meu, não, a gente não está aqui para isso. bom, a gente vai mostrar o nosso site agora, está errado, está errado, como vocês podem ver, o site do Garoa, seguindo os preceitos da ética hacker, é um wiki, qualquer um pode editar, o site é criado por colaboração de todos, tem umas 10 edições por dia, no site a gente tem, tem a home, que tem os eventos regulares, algumas fotos de projetos, algumas informações básicas, mas navegando pelo site, vocês vão descobrir projetos que a gente documenta lá, às vezes a gente faz um projeto, deixa o projeto pela metade, deixa documentado no wiki, deixa documentado no blog, aquela coisa, se você, se não foi blogado, não aconteceu, a gente deixa tudo lá, e às vezes alguém retoma um projeto, eu me espantei com um projeto, que eu tinha deixado inacabado, e de repente o projeto, eu tinha feito engenharia reversa, de um display, aqueles tipos de caça níquel, que mostram os números, a gente achou um na Santa Efigênia, eu fiz engenharia reversa daquilo, falei, não vou usar isso para nada, joguei fora, deixei lá em um canto, e deixei o projeto no wiki, falei, galera, fiz isso aqui, está aqui no wiki, uma semana depois, o Matheus, que vai ser um dos membros do Hackerspace, ele não era membro ainda, porque ele tinha menos de 18 anos até ontem, a gente adotou ele aqui na Campus Party, há uns dois anos, e ele pegou, aperfeiçoou o meu projeto, mas também não fez nada. Uns três meses depois, o DQ, que é o chanceler supremo do Garoa Hacker Club, ele fez um contador de segundos, com o meu display, porque no Garoa, desce Juca, lá para o rodapé, aí, essa é a documentação do projeto? Não? Ah, aí é o blog do DQ. É, não dá para ver, mas ali embaixo no rodapé, tem um contador de segundos, que conta em segundos, desde o segundo em que o Garoa Hacker Club foi fundado. A gente fez isso porque é engraçado, os computadores contam o tempo em segundos, então por que a gente não pode? É, está aí. Bom, ah, e o projeto que ele fez foi um contador físico, ah, eu falei isso, um contador físico de segundos. Eu acho que, Juca, você quer falar mais alguma coisa? Oi? Mostra mais um projeto. Tá, vou mostrar mais um projeto. Mostra o OpenSebem. Ah, tá. Esse projeto aí, foi feito pelo Juca. O Universal Subtitles é um serviço, que é um software que você pode colocar, embarcar ele em um player, por exemplo, um vídeo em HTML5, na sua página, você pode colocar legendas. Só que o legal é que ele tem suporte a legendas em várias línguas, então, se você tem uma legenda em português, você pode clicar ali, em inglês, aparece legenda em inglês. Se não tiver, os usuários podem criar colaborativamente as legendas. E o que a gente fez foi um hack em cima desse, desse projeto. A gente fez uma interface, usando o Arduino, fez uma interface entre o browser, no computador, onde está rodando o Universal Subtitles, e esse display aí. Isso aí é um display de LEDs, que foi construído pelo Juca. Solta aí o... Aí está o vídeo tocando. Ô, Juca, você quer falar do projeto? Tem som aí? Tem som aí? Só para vocês saberem, isso é um vídeo que está no YouTube, e que está legendado no Universal Subtitles, e o browser Firefox está usando uma extensão, chamada Grease Monkey, que permite que você adicione código JavaScript a uma página, e daí eu adicionei um código que envia as legendas para um servidor nosso, que está conectado no display, e mostra a legenda do filme que você está vendo no YouTube, mostra a legenda no display. Mostra o OpenCBank. E esses projetos que são feitos no Garou, em geral, são projetos que a gente faz pelo simples prazer de hackear alguma coisa. Não tem nenhum propósito imediato, além do simples gosto por explorar a tecnologia. Está na tela. É, coloca... Põe no simulador. Uma vez a gente recebeu um monte de revista de pense bem, de doação. Eu falei, meu, vamos jogar. E até tinha um pense bem lá no Garou, só que esse pense bem estava... Esse pense bem estava quebrado, então o pessoal fez um pense bem virtual. Você quer falar? Vale lembrar que esse pense bem aí, se você pegar as revistas do pense bem, dá para jogar. Porque como funciona o pense bem? Quem nunca pensou nisso? Nossa, mas eles vão... Eles já lançaram o pense bem, eles vão lançando revista depois de revista, e continuam acertando as respostas. A memória não cabe a resposta para cada revista, muito menos revista que eles nunca criaram, que lançaram 10 anos depois de existir o pense bem. Então, na verdade, é o quê? Quando você põe a revistinha do pense bem, você digita um código. E esse código gera uma sequência de letras A, B, C e D que são a resposta do livro. Então, às vezes, você pega um livro do Pato Donald, um livro sei lá do quê, e as respostas estão na mesma sequência. Então, teve algum hacker que descobriu isso. Não foi a gente, né? Foi o Juca, o algoritmo do pense bem. Teve um cara que fez engenharia reversa e tentou descobrir qual que era o algoritmo. Aí ele descobriu com bastante... com alguma precisão. Tem algumas revistas que não funcionam, mas ele descobriu. É até uma coisa relativamente simples. E aí o que a gente fez foi fazer uma... O que eles fizeram foi uma reimplementação em software desse pense bem. Quem fez isso foi o Juca, aquele ali, e o Leandro, que é do LHC, que é o Hackerspace de Campinas. Ah, desculpa. Você queria falar. Os projetos que são desenvolvidos, eles ficam com vocês, a pessoa leva, se ela sai da associação. Como é que é isso? Olha, em geral, fica a critério de quem faz o... de quem faz o projeto. Mas a gente tem um acordo tácito de que as pessoas documentam seus projetos no Wiki. Então, em geral, todos os projetos são documentados no nosso Wiki. Então, fica lá. Mais alguém? Juca, quer falar mais alguma coisa? Eu queria mostrar o JagaCamp. Tá. Quanto tempo a gente tem ainda? 15? Ah, tem tempo ainda. Pode falar. Fala aí, fala aí. Como ele falou, teve aquele evento em 2007, que acontece de 4 em 4 anos, que é o Chaos Communication Camp, que é um acampamento que agrupa hackers de toda a Europa, cerca de 4 mil pessoas, se juntam em alguma coisa parecida com a Campus Party, ou seja, eles vão acampar, só que lá eles acampam de verdade, eles acampam no meio do mato, não aqui debaixo do teto. Mas, no caso, foi sempre lá naquele lugar ou foi só esse ano? Os últimos dois. Os últimos dois anos, o acampamento foi numa base militar desativada, base de aviões, né? Militar desativada da Alemanha Soviética. E, então, as palestras são feitas dentro dos hangares, e o acampamento é feito à hora livre, no meio de aviões com inscrições em russo, e de noite eles usam muito neon, então é uma atmosfera muito louca, cara. É um negócio tudo muito colorido, e parece que você está em uma outra dimensão, assim. É um lugar, realmente, eu nunca tinha visto nada com aquilo, é de arrepiar. Imagina 4 mil nerds, 4 mil hackers, num ambiente que parece do espaço, assim, todo cheio de neon e balada, tenda, com bebidas, e é uma coisa bastante descontraída também. A gente foi nesse evento na versão de 2011, que foi, porque, como eu disse, é 4 em 4 anos, teve em 2007 que o Hackers on a Plane fez aquela viagem com o pessoal dos Estados Unidos para lá, e quando eles voltaram, esses caras foram os caras que fizeram os primeiros Hackerspaces nos Estados Unidos. E, daí, em 2011, foi a edição seguinte, que foi a que a gente foi. Quando a gente voltou, a gente voltou extremamente inspirado. Já existia o Garoa quando a gente foi para lá, mas, enfim, quando a gente voltou, a gente falou, vamos fazer uma versão aqui de um acampamento descontraído. Então, foram umas, o quê? 15 pessoas? Pitanga, quantas pessoas tinha lá? Umas 15? 15. Tá. A gente teve 15 pessoas no Garoa Hacker Camp, que foi o nosso encontro no sítio do cara lá, com churrasco, barracas, oficinas. É um ambiente mais ao ar livre do que o nosso porão. Mostra a oficina de light painting, que eu acho que é o mais interessante. aqui no final tem fotos, bem no final da página. Mais para baixo. Mostra as fotos do light painting. Então, uma das meninas que participou desse acampamento que a gente fez, ela trouxe a câmera fotográfica profissional dela e bolou da gente fazer uma oficina de light painting. Então, a gente pegou aqueles glow sticks, sabe aquelas barrinhas de balada que brilham no escuro? E a gente amarrou um no outro, fez um bastão todo colorido. E daí eu fui andando com o bastão do lado da piscina, balançando o bastão, enquanto a máquina fotográfica ficava exposta. Então, vai queimando a imagem e forma essa cauda aí. A gente fez uma versão vida real do Nyan Cat. Tem, por exemplo, essa aqui. É o mesmo bastão que foi usado, só que, no caso, ele foi apontado para frente, girando, andando, girando cada vez mais para fora. Fez esse efeito como se ele estivesse vomitando luz. Essa aqui é bem legal. O legal do light paint é que parece que a luz toma uma característica física, rígida, material. Parece que é um tubo de luz ali, neon. Porque pode ver aqui... Tem uma outra foto que tem o triângulo lá do Pink Floyd. Essa aqui, embaixo. A luz interage com o ambiente. Então, por exemplo, aqui você pode ver que onde passou perto do chão, o chão está brilhando, assim. E dá para ver aí, digamos, a sombra da pessoa que estava manipulando a luz. Aqui não dá para ver por causa do projetor. Ah, tá. Aqui na tela dá para ver. Porque como a máquina fica aberta por bastante tempo, a pessoa que está manipulando a luz, ela se move. Então, a luz dela quase não queima o filme, né? A gente fez também... Semana passada teve uma Demoparty. Que é uma competição de criação de arte com computadores. Que foi feita aqui em São Paulo, depois de muito tempo sem nenhuma. Foi uma festa bem pequena. Muito pouca gente participou, mas enfim. A gente mandou um vídeo que a gente gravou em stop motion. Gravado dentro do Garoa. Então, lá no porão do Garoa, a ideia é uma paródia. Mais ou menos uma paródia de Toy Story. Mas em vez de ser o que acontece, o que os brinquedos fazem quando o menino vai embora. A nossa história é o que acontece no Garoa quando os hackers não estão lá. Esse vídeo foi feito pelo Tony DeMarco, o Bruno Gola, a Laura Sobnes e o Felipe Sanches. O Juca, é esse que está aí. 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 Ah, tem mais um detalhe. O Juca, é esse que está aí. 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 Foi meio que assim, quem está disposto a pagar tanto. Daí foi aumentando o valor quem está disposto a pagar tanto. E a gente foi contando o valor e a quantidade. E multiplicava Tipo, N pessoas vezes M reais dá N vezes M Aí ia tirando a tabela Então mesmo que você tenha Chegou uma hora que a gente tinha dois patamares Que davam o mesmo resultado, a mesma quantidade Só que um tinha mais gente pagando menos E o outro tinha menos gente pagando mais E o valor era o mesmo Falou, melhor mais gente pagando menos Então a gente determinou esse valor Ali está o pessoal do Garoa Hacker Clube Também chegou agora, o Thiago Letiuga Do Anquizes A gente está com uma bancada do Garoa Ali na Mais ou menos nesse rumo aqui no vão central A gente está vendendo Camiseta do Garoa e canecas E adesivos, tudo revertido Para ajudar a manter o espaço Então essa também é uma das formas de financiamento Que a gente tem 30 reais a camiseta 30 reais a caneca E o Kit Hacker Feliz Que é a camiseta mais a caneca 50 reais Bom, como ele tinha citado no começo Eu sou de Campina Grande, na Paraíba E meio que a gente utilizou Isso é uma dica talvez Para aproveitar a realidade Do grupo de vocês No nosso caso Foi extremamente rápida A criação do ambiente Porque existiam Vários Vários dos interessados Já estavam fazendo O que é chamado hoje Que está se difundindo bastante O home office Então eles Estavam naquele nível De Eu acho que foi você que falou De loucura Sei lá Que não estava mais conseguindo Trabalhar em casa Não, foi algum outro palestrante Ele não estava conseguindo mais Trabalhar em casa Porque ele passava o dia todo De pijama E a vida social Não falava mais com ninguém E tudo mais Então vai chegar um momento Em que alguém que faz home office Quer sair de casa Para dizer Eu tenho uma vida social A gente aproveitou Essa realidade lá E rapidamente A gente conseguiu Um grupo de 10 pessoas Que estavam dispostas A pagar Um pouco mais Na verdade Duas vezes mais Então cada um paga 120 reais E com isso A gente Estipulou Sei lá E aí Por favor Coloque regras E cumpram regras Quando vocês estiverem Começando esses grupos Principalmente a questão financeira Não gastar tudo Que tem Em caixa Deixar Dois aluguéis Para frente Em caixa E tudo mais Então a gente Reuniu rapidamente Esse pessoal Que tem interesse O de vocês São seis meses A gente está aumentando Isso aí com o tempo Mas é porque A gente ainda precisa Comprar muita coisa Para deixar o ambiente Fácil de se trabalhar Legal Eu queria parabenizar O trabalho de vocês Nós somos da cidade De Osasco Eu faço um trabalho Mediante ao governo federal É o PELC Programa de Esporte e Lazer Para esses projetos Já Vocês existem aí Ressignificar espaço Por exemplo Em CRAS Nós chamamos de CRAS Que são núcleos Que nós temos na cidade Para tirar as crianças Do meio do tráfico Do crime Para levar Para os nossos núcleos Seria possível De repente Um estágio Levar vocês até lá De repente Para demonstrar para a gente Porque nós temos o espaço E não temos os profissionais Obrigado Sim Vamos conversar depois Mais alguém quer falar? Anquizes Eu também sou do Garoa E só para ajudar A responder Essa pergunta Que eu achei praticamente Particularmente muito interessante Na verdade Vocês têm profissionais Tem várias faculdades Boas em Osasco Com certeza Tem vários profissionais De engenharia TI Ou simplesmente Pessoas que gostam De tecnologia Que moram em Osasco E vivem E também trabalham Em São Paulo Então na verdade A grande dificuldade E o grande desafio Do Hackerspace É mobilizar As pessoas Que têm interesse De tecnologia E trazer para o Hackerspace E transformar Aquele espaço físico Num ambiente livre De criação De cultura De experimentação E etc Pode ser um espaço Atrelado a um governo Ou não Mas o importante É ser um espaço físico Onde as pessoas Tenham mobilidade De ir e vir E liberdade De chegar a hora Que quiser E fazer o tipo De projeto Que achar Mais interessante Em relacionamento A tecnologia Só puxando O gancho Eu fiquei um tempo Em um Hackerspace Em Viena Chamado Metalab E lá Eles recebem Uma verba De 20 mil euros Por ano Da prefeitura E a prefeitura Também cede Um espaço Para eles Que é basicamente O porão De um dos prédios Da prefeitura No centro Da cidade Porque lá A gente Não escolheu Esse tipo A gente nunca pediu Esse tipo De apoio Até porque A gente acha Que não ia ganhar Mas enfim Mas é interessante Ver como que Lá A prefeitura Reconhece o Hackerspace Como Aparelho público Como aparelho público É infraestrutura Pública De conhecimento Entendeu Então é legal Esse entendimento Da prefeitura De lá Olha O Hackerspace É um aparelho público Assim como um parque Assim como Assim como um museu Então a gente A gente tem que ajudar A manter Esse espaço E ajuda A revitalizar O lugar Também Era um porão Abandonado E a prefeitura Falou Meu Faz o que Vocês quiserem Aí embaixo Mais alguém Queria Paranamizar Também De novo O trabalho De vocês Eu sou do Wikimedia Estou ali Do lado De vocês Conheci um pouquinho Do trabalho De vocês E eu vou Meio que Pegar um pouquinho Do que cada um Perguntou Para vocês A moça Perguntou A respeito Dos projetos Não lembro Quem foi Que perguntou Sobre os projetos Se seria possível Ah tá Se seria possível Postar o conteúdo No Criative Comos Para a gente Poder Intervir Um pouco Também Para ajudar A desenvolver Um pouco Mais Os projetos De vocês O que ele Falou Só para responder Rapidão A licença Do nosso Wiki É CC By SA Então Manda bala Por exemplo Dos vídeos Do Youtube Do stop motion Que vocês fizeram O que o amigo Que falou Também A respeito De Osasco Eles tem o espaço Mas não tem as pessoas E isso acontece Muito na minha cidade Que eu sou de Guarulhos É uma cidade Muito parada Ela é grande Mas é uma cidade Muito parada Tem muita gente inteligente Só que não tem um rumo Ela é individual Entendeu Falta mais Criar um coletivo Na cidade Entendeu Vamos montar um Hackerspace Lá E Ah é só Mais alguém Só voltar naquela Pergunta de Osasco A pessoa que perguntou Falou de ter estagiários Para participar Do Hackerspace Na verdade O Hackerspace Não tem No nosso caso Não tem funcionários Ou seja Qualquer pessoa Independente De ter uma profissão Ou ser um estudante É livre Para participar Do espaço Fazer parte Dos projetos Etc Então nós temos lá Desde Adolescentes Que estão entrando Na faculdade Ou pensando em fazer Uma faculdade Até quem já realmente Está fazendo uma faculdade Ou fazendo uma pós-graduação Até profissionais De mercado Desde que estão Começando na carreira Ou quem já poderia Ter se aposentado Alguns anos Por exemplo Sem querer mencionar Nomes Mas Então assim Uma diversidade Muito grande De pessoas E qualquer pessoa É livre Para aparecer lá Independente Do nível de conhecimento Contanto que tem Interesse em participar Então assim Não precisa ter estagiário Basta ter o local E as pessoas Sejam adolescentes Por exemplo Interessados em vir Mais alguém? Em relação ao nível De conhecimento Tipo Você recebe Gente que já manja Muito E talvez Gente que não saiba Nada Como é que vocês Fazem em relação A isso? Tipo Um jovem entusiasta E um cara Que já manja Para caramba Do assunto Como é que vocês Lidam com Esse tipo de pessoas? Quem manja Para caramba Ensina Quem não manja Aprende Depois Quem aprendeu Ensina Sim 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 Não tem que Saber nada De nenhum assunto Tem coisa Que a gente Aprende a fazer lá Ninguém sabia O Letchuga Gosta de mexer Com o lockpicking Ninguém sabia Nada de lockpicking Um dia Dois lá Decidiram tentar Lockpicking Para quem não sabe É a técnica Você quer falar Letchuga Do lockpicking? Então Esse exemplo É um exemplo Legal que ele deu Ninguém conhecia nada Tinha um monte De gente interessada Então vamos para lá Fomos para lá Começamos A aprender juntos E aí Hoje Eu sei um pouquinho Mais Do que os outros E aí As pessoas vão Chegando E vão aprendendo Então Aí chega alguém lá Aprendeu já Chegou outro Que sabe menos Ó Você já vai lá A gente ensina Para ele E vai passando Uma das coisas Legais Que eu particularmente Acho muito legal Do Garou É que Todo mundo Que está lá Está afim de ensinar E tem muita gente Que sabe muito De muita coisa Então A galera se junta Quem está interessado Nisso Quem manja Vai lá Passa para Para os outros E aí vai embora E aí vai andando Tem gente De todas as áreas Tem gente Da área de segurança Tem O que é lockpicking Eu não falei Era para você falar Tá Então lockpicking É a Como dizer O esporte Não é um esporte É a prática De abrir Cadeados Fechaduras Então Por diversão Só para entender Como funciona E Faz um pouco Parte da cultura Hacker E isso A gente se diverte Lá abrindo Todo tipo De fechadura Que a gente Encontra E se alguém Quiser conhecer Um pouco Lá ali Na bancada Do Garou A gente tem Uns cadeados Diferentes Tem algumas Ferramentas De lockpicking E aí A gente vai Ensinando o pessoal Lá Só pode me procurar Que a gente Brinca ali Um pouco Antes disso É interessante Como que o lockpicking Surge na cultura Hacker Que os hackers Ficavam trabalhando Até de madrugada No laboratório Da universidade E aí os laboratórios Eram trancados E aí o cara Ficava lá Ou trancado Dentro do próprio laboratório Ou ele tinha que pegar Uma coisa Numa outra sala Que já estava trancada Então A gente abre a chave A gente abre a fechadura Sem a chave Basicamente é isso Quem queria falar Era você Ah já foi Mais alguém Ah então Tá bom né Falamos demais já Última chance Ali Boa tarde Tem algum estatuto Tipo Lá no próprio site Fala Onde eu encontro ele Garoa.net.br Barra wiki Barra estatuto O Acho que o pessoal De Brasília Pegou e falou Ah a gente vai copiar A gente falou Copiem Aí eles copiaram E trocaram o nome Mas a gente queria Se alguém de Brasília Estiver aqui A gente queria pedir Que vocês trocassem As piadinhas Do estatuto também Mais alguém Bom então é isso gente Obrigado por quem veio Quem fez as perguntas Nossa bancada tá lá É só chegar Tem umas oficinas Durante o dia Algumas atividades Acontecem espontaneamente A gente tá montando Uma impressora 3D O pessoal lá Tá mexendo com lockpicking Enfim É só chegar lá E ver o que a gente Tá fazendo Perguntar Fala o pessoal Fica ligado No Twitter Que já vai ter promoção Ah tá Tá Vanessa tá falando O pessoal Fica ligado No Twitter Do Garoa Que é ArrobaGaroahc Que a gente vai fazer Umas promoções Vai sortear uns brindes Então sigam a gente No Twitter No Twitter